Olha, a gente, hoje, o dia de hoje, o dia 25 de abril, é um dia importante na cidade de Teresina porque ele é dedicado a pensarmos um pouco da realidade do trabalhador, da trabalhadora que está no campo, que está na área rural, produzindo para que todos nós, eles incluídos, possamos nos alimentar. É uma atividade fundamental, mais do que importante, ela é fundamental para a nossa existência e esse tema passou a ser tratado com mais seriedade na cidade de Teresina no ano de 2016, quando foi aprovada uma lei para instituir esse dia. Estou recebendo aqui no estúdio o superintendente da Saad Rural, Edivaldo Marques. Tudo bem, coronel Edivaldo? Seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Antes de mais nada, dizer que é uma honra receber o senhor aqui, uma ótima tarde. Muito obrigado, boa tarde, boa tarde a todas as pessoas que nos assistem neste momento. É, coronel, o senhor está na Saad Rural, mas também está acumulando a função numa pasta que é, vamos dizer, estratégica para o desenvolvimento das atividades rurais aqui no estado do Piauí, na cidade de Teresina. Como é que tem sido conciliar essas duas pastas para a gente começar esse nosso bate-papo? Bom, o prefeito doutor Pessoa, ao assumir a prefeitura de Teresina, ele tinha como uma das metas criar a Secretaria de Produção Agropecuária, para lançar um olhar mais específico, mais individualizado aos produtores agrícolas da cidade de Teresina, em especial a zona rural de Teresina. E me convidou para fazer a implantação desta Secretaria no ano de 2021. E aceitei o cargo, assumi e tenho dado os passos largos na implantação desta Secretaria. Ocorre que em 2022, com o afastamento do superintendente da Saad Rural de então, eu fui nomeado para responder pela superintendência. E aí, eu fiz a junção desses dois órgãos no que diz respeito aos recursos humanos. Porque a Secretaria de Produção Agropecuária foi criada, mas os recursos humanos da Saad Rural, que são os engenheiros agrônomos, são os técnicos agrícolas. E através de um termo de cooperação técnica e uma portaria, nós constituímos uma comissão com o servidor desses dois órgãos. E hoje, nós estamos presentes nos campos agrícolas, nas hortas comunitárias, nos quintais produtivos, orientando desde a preparação da terra até a colheita desses produtos. E, mais do que isso, a Prefeitura de Teresina também ajuda no transporte dos produtos para fazer a comercialização através das feiras agropecuárias. Olha que interessante. Aliás, a cidade de Teresina é hoje a capital que tem o maior área rural hoje, o maior pedaço de área rural hoje em capital, eu acho que está em Teresina. Com essa vocação, como é que as secretarias têm trabalhado para estimular até um trabalho cooperativo entre esses trabalhadores rurais? Qual foi o pensamento do prefeito de Teresina? Teresina tem uma extensão territorial, a zona rural de Teresina, de 1.150 km². 1.150 km². E nós temos também um lençol freático abundante, nós temos dois rios banhando a cidade. Então, nós temos águas, nós temos terra. Então, é importante que faça um investimento nos nossos agricultores para poder melhorar essa produção. Porque, lembro bem, ali em 2021, apenas 2, 3% do que é produzido vai para a mesa do Teresinense. E aí, tudo vem de fora, dos estados do Ceará, vem do estado de Pernambuco, até do Maranhão e outros estados. Ou seja, somente 2%, 3% do que a gente consome é produzido pela zona rural de Teresina. Pois é, 2021. Então, nós com esse trabalho que nós estamos iniciando, agora é trabalhar para diminuir essa diferença. Porque o restante é importado desses outros estados. E vão ser comercializados na CEASA. A maior demanda hoje dos trabalhadores está na área da assistência técnica? Não só na assistência técnica. Também nós temos uma demanda muito grande de água. E aí tem que ser resolvida através de perfuração de poços. O prefeito Teresina esteve recentemente com o comandante do BEC e propondo uma parceria do município com o Exército Brasileiro, através do BEC, para que faça perfuração de poços. Então, alguns requisitos que são apresentados ao Exército, como regularização de terra, que as terras devem pertencer à Prefeitura, para que possa o Exército fazer a perfuração daqueles poços. Mas, independente desta parceria, o prefeito também já autorizou que faça uma licitação para 60 poços. E esse processo está tramitando na Secretaria de Administração, a fim de que a gente possa, por um dos dois caminhos, atender essa grande demanda que é a água. Porque sem água, o produtor rural não vai poder produzir. Então, essa é a linha de pensamento. Também um outro problema grave. E ele é grave por conta das fortes chuvas que caíram recentemente. As estradas da zona rural de Teresina. Tanto a pavimentação asfáltica, como também as estradas vicinais. E todas elas, neste momento, fica difícil até fazer uma recuperação, porque na vicinal, uma máquina pesada vai piorar a situação, fazer um trabalho ali. Então, o prefeito também já autorizou, doutor Fessoa, fazer uma licitação para fazer uma recuperação de 122 quilômetros. Este processo está em tramitação. Logo em breve estaremos assinando o contrato e autorizando... Isso através da própria Saad? A Saad Rural, que é quem faz a parte de obras na zona rural de Teresina. E também, além de melhoramento da estrada, porque vai melhorar a mobilidade das pessoas através dessas vias, mas também do escoamento da produção do produtor rural. E hoje, que comemoramos, no dia 25, o dia do produtor rural, inclusive é uma lei municipal de minha autoria e autoria do vereador R. Silva. Vocês eram vereadores no ano de 2016 e propuseram. Hoje, no nosso último mandato, ali em 2016, foi aprovado por unanimidade pelos nossos pares à época e o prefeito, então, sancionou a lei e hoje, de forma pioneira, fizemos uma solenidade com os representantes de campos agrícolas, de hortas comunitárias e de quintais produtivos para homenagear estes homens e mulheres que trabalham no campo, trabalham na agricultura familiar, produzindo, não só para o seu sustento, mas para a comercialização desses produtos. O senhor percebeu mudanças de 2016 para cá, sobretudo na conscientização das pessoas? Porque muita gente pode ter a ideia de que, para uma capital, ter uma área rural tão extensa pode ser um sinal de não prosperidade. Quando, na verdade, é o contrário. Se Teresina abraça essa vocação, a prosperidade chega, porque o senhor sabe que é possível, inclusive, modernizar a produção agrícola de maneira muito competitiva. O senhor acha que, de 2016 para cá, isso tem mudado? Quais foram os pontos maiores de avanço que o senhor observou desde o momento que vocês propuseram a lei para a conscientização da população? Olha, a conscientização da população, ela tem melhorado a cada ano. Mas também os órgãos públicos, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, trabalhando de forma unificada em benefício da população, levando a informação, levando o conhecimento, levando a orientação aos nossos agricultores, nós haveremos de reverter isso aí numa melhor produção da agricultura da nossa cidade de Teresina. Consequentemente, aumenta a qualidade e a quantidade na produção da nossa cidade. Existe alguma vocação que Teresina tem demonstrado para a produção de algum tipo de cultura que tem despertado a atenção do senhor como secretário? Há algum ponto que você imagina se Teresina pode ser mais competitiva? Assim, nós temos, diante dessa imensidão territorial da zona rural, que são 1.150 km², nós temos a área rural norte, a área rural leste, a área rural sudeste, a área rural sul. Então, cada um com as suas especificidades, mas todos trabalhando, tanto através de campos agrícolas ou de hortas comunitárias, verduras e frutas. Isso aí que é importante para o consumo da nossa população. E todas essas orgânicas. E nós lançamos recentemente um projeto de feira nos condomínios. Então, os condomínios têm solicitado uma demanda muito grande que a gente leva aos sábados. A pessoa já pensou no seu condomínio, desce e está ali aquela fruta, aquela verdura ali saudável, a pessoa compra. Os trabalhadores próprios, os próprios produtores levam. Os próprios produtores levam e a Sádio Rural e a Secretaria de Produção propicia os meios para o transporte, as condições para os nossos agricultores, para que realmente eles possam comercializar melhor essa sua produção. Essa ideia é maravilhosa. Você coloca o consumidor diante do produtor. Isso. Isso é realmente fantástico. E sobre a exploração dos nossos rios, a gente tem conseguido fazer do Parnaíba e do Puti de maneira eficiente, utilizar equipamentos que possam trazer essa água para a produção. Teresina já conseguiu romper esse desafio? Pois é. Isso aí também é uma ideia do nosso prefeito, doutor Pessoa. E ele coloca sempre que é onde o rio Parnaíba ao rio Puti e nesse trecho a irrigação, as áreas que vão estar ali naquele curso. Então, já existe um projeto tramitando no governo federal. Honestamente, não sei informar em que pé está, como está sendo feito a parte burocrática desse projeto, mas é uma ideia importante, porque quando você tem a água, você tem a melhoria da produção, tanto em qualidade como em quantidade. Pois é, é muito importante isso, sem dúvida nenhuma. Agora, secretário e superintendente Edvaldo Marques, queria aproveitar essa oportunidade para falar um pouco com o senhor a respeito de política. O senhor foi vereador em Teresina, foi presidente da Câmara de Vereadores, tem experiência no executivo, já foi presidente da agência de águas aqui em Teresina. Já é, agora, superintendente, não há atividade que se aproxime mais das atividades executivas como as superintendências, que são uma espécie de subprefeituras. Como é que o senhor enxerga-se dentro da política? O senhor ainda tem planos, projetos? O senhor tem filiação partidária? Como é que o senhor está administrando essa parte das relações políticas na sua carreira? Bom, a parte política faz parte da minha história, já. Então, no dia que eu recebi o prefeito na minha residência, que foi me fazer o convite para assumir a secretaria, e ali eu disse para ele, prefeito, eu vou conversar com minha família, mas de pronto eu digo para o senhor, eu não tenho nenhum projeto político daqui para frente. Então, vamos conversar com a família e se for desenvolver apenas, tecnicamente, uma função no município de Teresina, através da prefeitura municipal. E esta ideia, ela é irremovível na minha pessoa. Eu acho que os dois mandatos, eu contribuí com a cidade de Teresina, não só como vereador, mas como presidente da Câmara, estabeleci uma boa relação com o governo estadual, com o governo federal, com todos os pares da casa, e ali faz parte já da minha história. Não tenho mais nenhuma pretensão política, apenas sou um eleitor para saber escolher melhor os nossos representantes. Então, a política não faz parte mais da história de... Não, já está. Definitivamente, já vou torcer muito para os nossos representantes atuais e futuros, trabalhar muito pela nossa cidade, pelo nosso estado e pelo nosso país. Inclusive, falei aqui da sua história como vereador em Teresina, como superintendente, mas tem uma larga, larguíssima colaboração como comandante da Polícia Militar do Estado do Piauí, como subsecretário de Segurança Pública. Então, todas essas atividades o senhor exerceu na cidade de Teresina. Criador de grupos de elite da polícia, na época o COI. O COI. Eu fui, durante 31 anos, oficial da Polícia Militar, sempre trabalhando na área operacional e, desde aspirante, fiz um trabalho. Até lembro, sou filho do Coronel Raimundo Nonato Lopes, que hoje, se vivo fosse, estaria completando 98 anos de idade. Hoje, dia 25 de abril. Então, saudosa memória ao meu pai. Hoje, eu me comunico através das orações, tanto ele como minha saudosa mãe, Antônia Barbosa Marques Lopes. Então, foi com esta família, foi com meu pai que eu comecei a dar os primeiros passos e observar que, na vida militar, fazia parte do meu interior. De 14 anos de idade, ele foi para a reserva. Eu continuei nos estudos. Depois, prestei vestibular, passei 21 anos até ser comandante da Polícia Militar e trabalhei com muita determinação, com muita eficiência, com risco da própria vida. Mas hoje, graças a Deus, com a missão cumprida, vejo que a experiência tem me ajudado em muito nesses outros órgãos públicos que eu tenho exercido o cargo. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Essa história dedicada ao serviço público realmente faz toda a diferença. Coronel Edvaldo Marques, superintendente da Saad Rural, secretário também na cidade de Teresina. Eu quero agradecer demais a participação do senhor aqui. Dizer mais um aviso que é um prazer e uma honra receber. Eu que agradeço, sempre estaremos à disposição. A Prefeitura, quero só finalizar para dizer que o nosso prefeito, doutor Pessoa, tem todos os dias entrado em contato com sua equipe. E a Saad Rural e a Secretaria de Produção são dois órgãos que ele tem essa atenção especial, dá todo o apoio para que a gente possa servir melhor a nossa população e a nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigado, superintendente. Muito obrigado também, secretário.